Pelo mundo existem igrejas belíssimas, com arquitetura de tirar o fôlego e paisagens de cinema. Então bora ver todos esses monumentos de lugares de contos de fadas, passando por filmes até a igreja que guarda o Santo Graal. A primeira é a igreja de Panagia Paraportiane, na Grécia. Essa igreja é pequena comparada às outras da lista, mas fica em uma das paisagens mais lindas do mundo, lá na ilha de Mykonos. De frente para o Mar Egeu. E o seu nome significa literalmente Nossa Senhora da Porta ao Lado, porque ela foi construída ao lado do portão de entrada do bairro. Ela é a igreja mais antiga da ilha, com a sua construção começando em 1425 e terminando só no século XVII. O mais legal dela é que, na verdade, elas são cinco igrejas, que foram sendo construídas uma do ladinho da outra, colada ao longo dos séculos. Todas no estilo bizantino-cicládico. Próxima da lista é a Igreja do Santo Sepulcro, em Israel. Cara, essa é uma das igrejas mais importantes do cristianismo. Isso porque ela fica em Jerusalém. Mas não é em qualquer lugar. Ela fica no bairro em que Jesus teria sido crucificado, sepultado e ressuscitado após três dias. Quando Jerusalém foi conquistada na primeira cruzada, vou deixar o vídeo aqui, o herói cristão Godofredo de Bulhão se tornou o seu primeiro protetor. E essa igreja é tão importante que a sua administração hoje é repartida entre várias igrejas. A Católica Romana, a Católica Ortodoxa, a Apostólica Armênia, a Ortodoxa Coopta, a Ortodoxa Siríaca e a Ortodoxa Etíope. Vai ter igreja da Etiópia aqui. Por fora, ela pode parecer simples, mas por dentro é uma das mais bonitas do mundo, sendo reconstruída ao longo dos milênios. Desde Cristo, passando pelos romanos, o imperador Constantino, e hoje, grande parte da sua arquitetura vem do século XII, quando os cruzados reformaram a igreja completamente. Tá curtindo essa lista? Então já sabe, me ajuda clicando no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com os amigos. Bora! A próxima da lista é a Catedral de Notre-Dame de Paris, na França. Meu, essa é uma das igrejas mais famosas do mundo, também conhecida como a Catedral de Nossa Senhora de Paris. Ela é uma das mais antigas na França, que foi feita no estilo gótico, usando a engenharia de ponta medieval. Ela é muito famosa pelos seus arcobotantes, essas estruturas que permitem uma nave, o salão principal da igreja muito mais alto e amplo, que foi uma evolução medieval no estilo gótico que substituiu as construções românicas antigas, que eram menores, menos imponentes. Eu explico tudo isso sobre essa estrutura arquitetônica medieval nesse meu vídeo aqui. Vou deixar aqui embaixo na descrição também pra você ver depois. A Notre-Dame começou a ser construída em 1163, e só foi terminada em 1345. E agora ela ficou muito famosa por causa do incêndio que aconteceu em 2019, destruindo boa parte do teto e uma torre. Mas ela tá sendo reconstruída. As igrejas de Goreme, na Turquia. Cara, essas igrejas não são medievais propriamente ditas, mas elas contam uma história interessantíssima do cristianismo, quando os cristãos eram perseguidos pelos romanos lá na Antiguidade. Essas igrejas ficam no Parque Nacional de Goreme, lá na Turquia, na Capadócia. E lá existem milhares de construções que foram escavadas na rocha. Existe uma cidade inteira subterrânea também, formada por vários túneis e salas subterrâneas. Meu, é um bagulho muito louco. E tudo isso pra galera se esconder dos romanos. No século IV, os monges cristãos fizeram lindíssimas igrejas esculpidas na pedra. Elas não foram construídas, elas foram cavadas. Uma a uma. E dentro dessas igrejas existem afrescos maravilhosos preservados do tempo por estarem protegidos do sol e das condições climáticas. Essas igrejas são tão especiais que hoje fazem parte da lista dos patrimônios mundiais tombados pela Unesco. Fica aqui comigo pra ver as igrejas mais lindas do mundo e qual será a mais de todas. A mais bela, a mais incrível, a maior, a mais imponente. Você está desempregado, quer ganhar mais ou simplesmente está afim de mudar de vida? Já pensou em emprestar concurso público? O Estratégia Concursos é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Você encontra material de alta qualidade e aulas com professores especialistas, com larga experiência em provas de concursos. Simplesmente, os professores que mais aprovam. O material é completo e tem uma linguagem simples que permite qualquer um entender o conteúdo e acertar as questões das provas. Os concursos públicos oferecem salários iniciais maiores que das empresas comuns, estabilidade e segurança, porque você não é demitido, além de carreiras promissoras. Existem muitas vagas públicas em aberto agora. Não perca essa chance. Estude com a Estratégia Concursos, o curso que mais aprova e alavanque a sua carreira. A Igreja de São Jorge, na Etiópia. Essa igreja é bonita, pode não parecer por fora, mas ela é muito especial e icônica. Isso porque ela foi esculpida de uma rocha vulcânica, lá em Lalibela, na Etiópia. Ela não foi construída, ela foi esculpida do zero. Toda essa igreja é um bloco monolítico único. Cara, os caras escavaram a pedra e fizeram a igreja. Ela é um bloco só, uma pedra só, não tem junção. É uma parada única. Muito doido, né? Ela foi feita entre os séculos XII e XIII pela Igreja Católica Ortodoxa Etiópia. E é apenas uma das 11 na região. Mas essa, em específico, já foi incluída na lista das Oito Maravilhas do Mundo e hoje faz parte também da lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Dentro dela, existem diversos afrescos que retratam a vida de São Jorge, um soldado romano que se recusou a renunciar à sua fé cristã. Próxima da lista é a Basílica de São Marcos, na Itália. Essa catedral foi fundada no nono século para abrigar o corpo e as relíquias de São Marcos, o Evangelista. Conta a lenda que São Marcos viajou para Alexandria, no Egito, onde fundou a Igreja Cristã da cidade. Mas os paganos de lá não ficaram contentes e enforcaram ele e mantiveram seu corpo por lá até o século IX, quando os venezianos fizeram um plano para roubar os seus restos e trouxeram eles de volta para a Veneza, guardando na Basílica. O mais engraçado é que, para ninguém ver que eles estavam roubando ali, eles contrabandearam o corpo em um barril de gordura de porco. Muito doido! Essa igreja é construída em mármore claro da Síria, Egito e Palestina e São Marcos é um excelente exemplo da arquitetura ítalo-bizantina, com as suas belas cúpulas elaboradas. O interior é tão deslumbrante quanto o exterior, com milhares de mosaicos no teto, feitos de folhas de ouro fundidas sobre vidro para dar um brilho maravilhoso. E além de todo o ouro cobrindo toda a igreja, nas paredes estão incrustadas mais de duas mil esmeraldas, rubis, safiras e pérolas, dando a ela o apelido de a Igreja de Ouro. Pensa quanta riqueza não tem lá dentro. Próxima da lista, Duomo Santo Maria del Fiore, na Itália. Em português, ela é conhecida como a Catedral de Santa Maria del Fiore e é um ícone da cidade de Florença, na Itália, símbolo do Renascimento. Ela foi projetada no século XIII e no século XV ela foi finalizada pelo grande arquiteto e escultor renascentista Filippo Brunelleschi, que construiu também a sua icônica cúpula de telhas vermelhas. Por dentro, ela pode parecer simples, mas os seus afrescos que estão no domo e o seu piso de mosaicos são lindíssimos. Além disso, ela tem um relógio que foi feito em 1443 e funciona até hoje. Quem jogou Assassin's Creed conhece bem aí essa igreja. Igreja de Madeira de Borgundi, na Noruega. Essa é pra quem curte os vikings. Essa igreja é muito linda e a sua construção é inteirinha em madeira trabalhada. Ela começou a ser feita no século XII seguindo a conversão dos vikings ao cristianismo durante os séculos X e XI. Eu tenho uma playlist completinha sobre os vikings aqui no canal pra você entender tudo sobre eles, conversão deles ao cristianismo, tudo, tudo, tudo. E aí você vai entender. É só ir lá depois na playlist dos vikings. Hoje, essa igreja maravilhosa e icônica é um patrimônio mundial da Unesco porque ela é uma das únicas que sobraram tão bem preservadas na Noruega depois de mais de 800 anos de construção. Cara, ela é inteira de madeira. As coisas de madeira da Idade Média, a maioria sumiu. Então ter uma igreja como essa ainda hoje é uma maravilha. E o seu estilo segue o estilo nórdico de construção da época. Se você olhar as longhouses que os vikings construíam, dá pra entender bem da onde vem a inspiração pra sua arquitetura muito louca e bizarra às vezes. A Catedral de São Basílio, na Rússia. Essa catedral é icônica, todo mundo conhece e provavelmente é o símbolo da cidade de Moscou. Ela é uma visão muito brilhante e colorida e muito doida que fica lá no meio da Praça Vermelha. Ela faz parte da Igreja Ortodoxa Russa e não é pra confundir a Igreja Ortodoxa Russa com a Igreja Ortodoxa Ucraniana. Quem apoia a guerra é a Igreja da Rússia e não a vertente ortodoxa. Deu pra entender? Ficou claro? Vou deixar um vídeo aqui explicando a diferença da Igreja Católica Romana das Igrejas Católicas Ortodoxas. Essa catedral foi feita por um cara muito casca grossa da Rússia e um dos mais cruéis da história. Ivan, o terrível. Lá na metade do século XVI, também tem vídeo dele aqui no canal. Vou deixar na descrição porque acho que não cabe mais aqui em cima. A próxima é a Igreja da Assunção de Maria na Eslovênia. Essa é outra igreja icônica por ficar em um dos lugares mais famosos da Eslovênia. Uma ilhinha pequenininha, uma ilhota bem no meio do lago Bled. Ela é magnífica por ficar numa ilha, mas também porque ela está no meio de um lago com águas verdes e esmeralda, com uma vista incrível dos Alpes Julianos e com um castelo ao fundo na colina. Parece que foi desenhado por um conto de fadas, por um filme, mas não é. É uma igreja real. E ela foi feita no século XVII, fora da Idade Média. Mas ela está nessa lista porque dentro dela resgataram vários afrescos ali do final do século XV e ela foi inteira decorada com afrescos medievais. Olha que demais! Então a gente pode falar que ela é uma igreja medieval. A maior curiosidade sobre ela é que quem for casar lá para dar boa sorte tem que carregar a noiva da base da escada até a entrada da igreja lá em cima. De boa, né? Se não fosse pelos 99 degraus que você tem que subir com a esposa no colo. Tem que querer bastante casar, né? Mosteiros de meteora na Grécia. E falando em subir, lá na Grécia tem uma formação lindíssima rochosa chamada de Meteora e não é o álbum do Linkin Park. Isso aí mostra que eu sou velho. Nessa paisagem maravilhosa naquele cânel com aquelas formações maravilhosas de pedra em cima das rochas foram construídos lindíssimos monastérios entre os séculos XIII e XV. O mais alto de todos que ainda existe hoje tá de pé, não é ruína é o Monastério da Santa Trindade que fica a 400 metros de altura e pra chegar lá você tem que subir um morro e depois mais 140 degraus esculpidos direto na rocha bem ao lado do penhasco. E aí, tem coragem? Nossa Senhora das Rochas Monte Negro Essa igreja tá numa ilhinha pequena também na baía da cidade de Cotor antes um domínio da República de Veneza e eu já estive lá e essa cidade é uma das mais bonitas do mundo é incrível a paisagem deslumbrante e o mais legal dessa igreja medieval que foi feita no século XV é que existe uma lenda sobre a sua construção. Os marinheiros que chegavam ao porto veneziano sempre jogavam uma pedra ali no meio da baía no mesmo local agradecendo a Madonna a Nossa Senhora pelo seu retorno seguro. Diz ainda as lendas que foram tantas pedras jogadas ao longo dos séculos que essas pedras formaram uma ilha e uma igreja foi erguida em cima dessa ilha pra manejar a Nossa Senhora. Será que a ilha foi feita de pedra em pedra? Abadia do Monte Saint-Michael na França e falando numa ilha uma das igrejas mais icônicas do mundo é a Abadia do Monte Saint-Michael na Normandia, França. Apenas a sua localização no meio do nada já é deslumbrante e além de uma abadia lá também é uma fortificação medieval vou deixar aqui embaixo o vídeo sobre os castelos medievais e ela nunca foi conquistada pelos ingleses e também já foi uma prisão. É um dos pontos turísticos mais visitados em toda a França e além dela fazer parte da lista dos patrimônios tombados patrimônios mundiais tombados pela Unesco ela já participou de filmes e séries como um spin-off de Walking Dead agora com o Daryl e ela também inspirou a fortificação das Minas Tirith a capital de Gondor no filme Senhor dos Anéis. Catedral de Valência Espanha ela foi construída sobre uma mesquita depois que os mouros foram expulsos a chute e porrada da cidade no século XIII durante a Reconquista mas não é isso que torna ela famosa e bela. Dentro dessa catedral tem uma taça incrustada em pedra ágata oriental e dizem as lendas ser o verdadeiro Santo Graal. Hoje você pode ir lá visitar o Cálice Sagrado muita gente vai lá ver e fica dentro da Capela del Santo Cálice meio óbvio né fica dentro da Capela do Santo Cálice. A catedral em si é uma magnífica combinação do estilo barroco com o gótico e também o românico antigo com algumas obras de artes inestimáveis em exibição muita grana. E a última da nossa lista é a Santa Sofia na Turquia essa igreja bizantina é um dos pontos turísticos mais impressionantes e icônicos de Istambul que no passado foi a cidade de Constantinopla já viu como ela é importante para a Idade Média né ela foi construída pelo Império Bizantino em 537 pelo Imperador Justiniano I só que com o domínio dos otomanos depois da queda de Constantinopla em 1453 ela se tornou uma mesquita islâmica hoje ela é um museu e uma mesquita num pequeno espaço ali ao lado mas você pode saber tudo sobre a sua história clicando aqui e indo direto para o meu vídeo eu esqueci alguma igreja me conta nos comentários falou o 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 Tchau, tchau.